Fala aí pessoal, beleza? Mais um Distintal de Garagem, faz tempo que eu não trago um vídeo tão legal aqui pra vocês no nosso canal mostrando um carro diferente, um carro de um amigo nosso aqui no caso e acho que esse vocês vão gostar bastante porque se o Corsa automático já impressionou, já surpreendeu muita gente que não sabia que existia Corsa automático acho que esse aqui vai surpreender mais ainda muita gente pois é galera, original um Chevette 1990 automático de fábrica, é exatamente isso que vocês estão vendo aqui pessoalmente pessoalmente eu estou vendo na verdade, vocês estão vendo hoje aqui no canal Carro de Garagem esse é um carro muito legal e combina bastante pra gente mostrar aqui no nosso canal o estado de conservação dele é muito bom pessoal, então é um carro muito bem conservado se não me engano a quilometragem dele é bem baixa, até vou confirmar pra vocês depois mas vamos mostrar aqui um pouquinho por fora primeiro eu gostaria que houvesse o Corsa automático aqui do lado, mas eu tive um probleminha com ele o motor de partida morreu e a gente veio com o nosso Astrolite que está lindo aqui no sol hoje então quem não viu ainda o projeto do Astrolite, acompanha aí que a gente está postando vídeo a vídeo sobre esse carro e aqui pessoal, ele tem um emblema automático diferente do Corsa que fica aqui no vidro, um adesivo, esse aqui já tinha emblema automático ele é 1.6 a álcool, carburado, tem 81 cavalos e acho até mais legal que seja álcool, acho que dá uma... acho mais legal esses GMs álcool antigos gasolina é bom também, óbvio, mas álcool parece que é mais especial ainda então, só pra vocês verem aqui ó, o emblema aqui, Chevrolet e tal o carro é bem original pessoal, então, olha aqui ó, vidro original traseiro vidro original lateral, aqui também essa que ele está abaixado tem aqui o vidrinho da... do... a famosa... o famoso ar condicionado dessa época né, que é o... esqueci o quebra-vento isso para-brisa original da época cara, impressionante ó, carro 90 com para-brisa original então tem vários adesivos aqui ó, os adesivos ali também vamos dar uma olhada nele por dentro, que acho que é o... a parte mais legal aqui, vocês vão ver e obviamente pra mim é o câmbio automático né, que é um... e dramático como a galera fala, depois a gente explica um pouco melhor pra vocês olha só o acabamentinho do carro, como era bem caprichado né, assim, é um carrinho simples mesmo na época né, mas se a gente for ver, ele tem um acabamento legal ó, por exemplo os bancos tem uma ótima qualidade, é bem confortável por ser um carro relativamente simples da época né então, muito bacana né, vidro manual vamos sentar nele aqui vou colocar aqui no AID pra vocês verem melhor, volante original ó, ótimo estado de conservação painelzinho aqui é... que só tem a velocidade tem aqui um relógio né legal, tem um relógio aqui analógico marcador de temperatura do líquido de enfecimento combustível e aqui é... os avisos elétricos né o farol fica aqui ó temos o... o famoso afogador tem aqui a... desembaçador dianteiro né ele tá com rádio aqui de... de Land Rover e tá aqui ó galera, acho que o grande destaque do vídeo é o câmbio automático de três marchas pessoal, esse câmbio é... ele não tem eletrônica né, ele não é gerenciado por um modo eletrônico ele é... ele é totalmente mecânico é... no seu funcionamento na verdade hidráulico né, então é um câmbio hidramático como a galera fala ele tem três marchas tá são marchas longas, afinal são poucas marchas mas funciona muito legal tá eu vou deixar vocês mais curiosos pro próximo vídeo a gente fazer um vídeo dele andando tá então esse vídeo é mais pra vocês conhecerem o carro, a raridade que é esse chevette e a gente vai fazer o vídeo andando próximo pra vocês ficarem ansiosos aí pra ver como que funciona como que é o funcionamento do chevetão porta-luvas aqui com... com essa abertura nos botãozinhos né, não vou abrir que tem bastante coisa ali e dá uma olhada aí na padronagem dos bancos como tá bem conservado, o estofado do carro tá intacto né, tanto aqui na frente quanto atrás tá muito bom olha o teto do carro, muito bem conservado então... tem uma luzinha aqui bem basiquinha mesmo bem legal os parasóis aqui ó acabamento macio aqui do parasol né, muito bacana tem até o puxadorzinho aqui ó pra segurar a alcinha de teto retrovisorzinho então é... é um carrinho muito... muito inteiro né galera muito bem conservado realmente... é difícil de achar um chevette nesse estado de conservação e... com o câmbio automático galera vocês já viram um carro desse jeito aqui? e hoje galera né, além de a gente tá aqui mostrando o chevette pra vocês a gente tá aqui no hotel pit stop olha os caras aí tão de boa aí no postinho, na pracinha aí e o chevetão aí dá hora hein sensacional sensacional tô quase sem automático lá faltou e esse aqui é o Lucas Penazzi o dono do chevetão aí bom demais? valeu aí por receber a gente aqui é isso, obrigado a vocês muito legal aqui parabéns aí esse chevetão tá até pouco rodado se não me engano né? tá cara, esse chevette o meu tio foi o segundo dono ele pegou da primeira dona com uns 18 mil quilômetros mais ou menos nossa que era o carro que ele precisava pra carro de rodízio e ele queria automático e depois uns 10 anos atrás 9, 10 anos atrás ele comprou uma pampa e a minha tia não gostava do chevette e falou que era uma tranqueira ou outra então ele teve que vender o chevette foi a minha sorte que eu acabei comprando comprei relativamente barato porque assim, ele tava meio largado, sabe? os bancos estavam bem sujos o carro tava largado era um carro que era novo mas tava largado eu peguei que tinha mais ou menos 36, 37 mil quilômetros nossa e eu acabei usando relativamente bastante né? um carro você tá quanto tempo com ele agora? 9 pra 10 anos caramba, bastante já 9 pra 10 anos eu peguei com 18 pra 19 foi o meu segundo carrinho você pegou esse carro com um pouco mais de 30 mil quilômetros? 38 mais ou menos nossa e agora acho que tá com 62, 63 nossa, que é muito pouco ainda cara, 60 e poucos mil km o carro tem hoje original ele comprou com um pouco mais de 30 mil quilômetros esse carro é um carro cara, você só deu uma limpada nele e lavou, tá novo esse carro é, é basicamente isso a gente arrancou as rodas também não sei se dá pra ver contra o sol ela tem um detalhezinho que parece meio marrom na roda cara, vamos ver, vamos ver aqui a gente tacou uma mãozinha de marrom bem clarinho antes de tacar outra de prata e da última demão que deu um detalhezinho mas é coisa bem tá inteiro original mesmo parabéns tô precisando arrumar um rádio original tava precisando de um rádio original e acho que é mais isso, cara essas palhetas que você tocar também tá feinho, né? mas é carro dos anos 90 coisa bem mais fácil de fazer bom galera, é realmente vocês veem é muito difícil encontrar um chevette automático ainda mais nessas condições de procedência como esse daqui, né? 64 mil quilômetros o carro tem originais então é um carro da mesma família aí desde novo, né? basicamente aí então muito legal, cara bom, eu acho que pra deixarem aí vocês curiosos vamos deixar pro próximo vídeo pra gente dar um rolezinho nele gravar andando o chevetão automático beleza, galera? então vamos ver se a gente dá um rolezinho nele só pra vocês verem como que é o funcionamento desse câmbio de três marchas vai ficar aí pro próximo vídeo valeu, tamo junto se inscreve no canal se não for inscrito a gente já tá